Fala família, tô aqui com o meu brother Saulo que me ajudou, obrigado Saulinho, valeu pelo carinho Fiz até propaganda, até propaganda eu fiz, vamos lá, deixa eu dar o overview aqui da loja Porque o Saulo merece, tá aí ó, eu sou descarado porque eu disse que eu não ia fazer mais propaganda Mas é porque, pô bicho, eu volto estar de parabéns aí com o colaborador Saulo Que é meu inscrito, que eu já conheço já tem um tempo E ele entrou em contato comigo, como eu falei com vocês, tá aqui ó Se você tem um EV1 ou quer comprar um EV1, tá aqui, o Saulo tá aqui E é um cara carinhoso mesmo, conheço o Saulo já, de outra loja já que a gente já tinha se encontrado E é isso, então eu tô feliz porque pelo menos eu tenho um suporte técnico aqui Em um aro de freitas, fica a exatamente 16km da minha casa Então tá tranquilo, fui super bem atendido, o Saulo foi muito atencioso Foi rápido, de certa forma, ele já tá com prática na atualização, você já faz tudo rapidinho E é isso, agora vamos voltar pra prova E obrigado cara, tô feliz porque eu sei que eu tenho um suporte técnico aqui Feito por você Obrigado Saulo, valeu E ele ainda fez uma coisa massa, que é isso aqui ó Cara, imagina, todo dia que eu saio com a EV1 Os meus vizinhos sabem disso Olha o barulho que faz, ó Não tem mais, você tirou dessa Aí o barulho que fazia, desgraçado Você tirou, né Agora a minha não faz mais barulho, galera Não faz mais O Saulo perguntou, você não quer tirar o barulho não? Eu fiz, claro que eu quero Aí ó, já destravei Já liguei Não faz aquele barulho chato É, não é chato, mas é legal porque é um alarme, né O alarme continua funcionando, né É bom deixar claro isso O alarme continua funcionando, tá gente Se mexer na moto, a moto vai apitar, tudo mais Mas ela para de fazer aquele barulho quando inicia, né É chato, cara Os vizinhos sabiam toda vez que eu saía É, ou quando eu chegava e desligava Então, obrigado Saulo Valeu, valeu E agora eu vou tocar, espero Ele já me mostrou, tá, comprovou que Foi feita a atualização Velocidade máxima No cavalete, né No modo 1 é 37 No modo 2 57, 60 E no modo 3 Antigamente ia até 89 Agora vai estar 92 No cavalete, tá gente Agora eu vou comprovar na rodovia Na estrada Obrigado, meu irmão Valeu, vou mandar sim Obrigado, Saulo Obrigado pelo carinho, viu Valeu Tchau, tchau Bom, vamos lá Tô aqui no modo 2 E vamos pra casa Qual a expectativa do tio Chico em relação à autonomia? Eu espero fazer Só tô com uma bateria conectada Ah, e de quebra ainda Ainda filei uma energiazinha da Volts, né Obrigado, Volts Minha bateria tava 62% Agora tá 82%, tá 82% Agora Deu pra carregar 20% No tempo que eu tava aqui Bem legal Porque 220 aqui Então 220 carrega bem mais rápido Isso é bem legal E ainda consegui Filar uma energiazinha da Volts Ai Uma brasileira idiota se achando esperto, né Tio Chico idiota Bom, vamos lá Hora do rush Não vou sentir necessidade do modo 3 Som Não tem horário, né Ah Pois é Não tem horário no painel Deve ser umas 17 Alguma coisa Ou 17 horas Por aí Volts Que mancada, né Vocês prometeram relógio nesse painel Não é relógio E eu tô sem relógio de pulso Moncadinha, né, Volts Enfim Deve ser 17 horas Ou quase 17 Hora do rush Bem chato, tá Bem chatinho aqui No horário de freitas É bem complicado Ó Já tô percebendo Uma coisa legal No modo 2 Eu não tô sentindo E aí todo mundo que fez a atualização Tá dizendo a mesma coisa Eu não tô sentindo o motor segurar, né Dar aquela 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 travada Aquele barulho, né Que com certeza gerava perda de energia Deixa eu deixar o motoca passar pra não atrapalhar ele E eu tô sentindo a moto mais solta, né O motor mais livre E eu não tô incomodado com torque não Tá legal Torque tá mais progressivo Beleza, não tem problema Tô gostando Aqui no engarrafamento Nesse travado todo Do engarrafamento Não há necessidade de botar modo 3 Não há mesmo Eu nem testei o modo 1 Tá Não tem porquê Tô nessa Aqui a BA 099 Estrada do Coco E aqui a gente tá em Lauro de Freitas Essa rodovia BA 099 Corta a cidade E eu tô sentindo Salvador agora Vocês podem ficar curiosos Como é o processo de atualização? Eu não filmei, tá gente É... Não sei se a Volts gostaria que eu filmasse Esse processo Podia dar algum problema pro Saulo O Saulo não me falou nada, tá Ele não disse que eu não podia filmar Ele não me restringiu a nada Mas por uma questão É... Ética E pra não prejudicar o Saulo Porque a Volts sabe Olha, dão de posto aí na frente Olha E faz barulho, viu? Eu esqueci de botar o áudio da Pamonha, irmão Pra eu competir com ele Porra Boa Enfim, eu tinha que botar o áudio da Pamonha aqui Pamonha, pamonha Pamonha eletrificada Dá pra vender pamonha aqui de boas Porque eu tenho caixa brutu Ó Então Eu não filmei Eu não filmei Por respeito a Volts E ao Saulo Né? Não sei A Volts sabe que eu tenho problemas com eles E aí pode ser que gere algum problema pro Saulo Pô, você deixou o cara filmar o processo e tal E eu não queria prejudicar o Saulo Então eu... Por uma questão ética mesmo Pra não atrapalhar o processo do rapaz na Volts Né? Vai que... Vai que, né? A Volts não gosta Porque ele deixou eu filmar Então não... Decidi não filmar nada Tá? Só filmei a minha chegada E agora vocês estão vendo a minha saída Mas o procedimento é o seguinte O Saulo ele já tem prática, né? Ele fez... Ele fez rápido Dura em torno de 20 minutos Tá? Por quê? Não é que o processo de atualização dure 20 minutos Mas tem que desmontar a parte da carenagem debaixo do banco E ele tem que mover a... Aí eu tô percebendo que o modo 2 tá mais xoxo Tá mais xoxo mesmo Aí limita a 57 Pra um engarrafamento é tranquilo, tá? Mas quando você precisa de mais velocidade Aí você fica xoxinho Mas tá de boa Até agora eu tô satisfeito Beleza Condução aqui no... E o motor parou de... De fazer um... De fazer um barulho, né? Parou realmente de fazer Então O Saulo ele desmonta a carenagem embaixo do banco E ele desloca A... Controladora Ele faz essa... Ele desparafusa, né? E detalhe A minha moto ela só veio com um parafuso Preso à controladora O Saulo é tão atencioso Que ele já tinha parafuso extra E não foi a minha moto a única Que ele encontrou isso, não Ele teve uma outra moto Que ele fez antes Que também só tava com um parafuso Prendendo a controladora Então você que tem EV1 Fica esperto, tá? Já na hora de atualizar Ou se você tiver assistência técnica Pede pro cara olhar Se tá com dois parafusos presos A minha só veio com um parafuso E não teve essa de cair parafuso, não Só veio com um mesmo Aí o Saulo já colocou um parafuso extra Pra prender a controladora E aí ele desloca levemente A controladora Ele não desmonta toda, tá? Ele não tira do lugar todo Mas ele... Pode ir, irmão Ele... Ué, mas tá dando um sinal Pro lugar errado, tio É pra direita Ele tá dando pra esquerda Meu Deus, a galera tá muito louca, velho Enfim Aí ele desloca levemente A controladora E... E pluga, né? É um cabo Ele tem duas vias, né? São dois USBs Aí ele segue um procedimento lá Que... Não vem o caso E é rápido Aí ele vai lá Puf, questão de segundos, né? Acho que cinco segundos atualiza Aí ele tem que tirar o banco, né? Tem que tirar o banco Tem que tirar a capa A carenagem embaixo do banco Blá, blá, blá Pronto, aí Atualizou Ele despluga o cabo E... Monta tudo de novo Então esses 20 minutos, na realidade É mais pro... Pro processo de desmontagem E montagem Porque a atualização em si mesmo Leva cinco segundos Ou menos... É, cinco segundos Coisa rápida Então é super tranquilo Realmente como o meu irmão Rick disse É rápido mesmo Aliás, tudo que meu irmão Rick falou O que o ONU diz Né? Esses testes que eles estão fazendo Como eu sempre disse Não tem nada de... De... Irreal ali É tudo verdadeiro Os caras estão falando a verdade E eu quero mandar meu beijo aí pra... Rafael Cantarelli Que... Arregou Ô Rafa, você tá arregando, viu Rafa? Arregou do meu desafio Da gente... O desafio Pelados em Recife Rafa, você é arregão, viu Rafa? Um beijo pro meu amigo Dailion Rodrigo Ono Dailion Um beijo pro meu irmão Rick E um beijo pro meu amigão Ivanzinho Ô Terrível Do canal Análise Rápida Um beijo pra esses lascados tudo Tão fazendo um trabalho legal Né? Os passadores de pano oficial É o do almoço Muito bom Passar, viu tio? Tá bom Não vai não Vai não Eu tô aqui Beijo pra esses meus amigos aí É tudo amigo meu, tá gente? Não tem briga não Tá certo? Ó, tá legal Viu? Modo 2 De condução No engarrafamento Show de bola Não tô achando o torque ruim O torque tá legal Ela responde bem Tô satisfeito, tá volts? Legal Eu fiquei com medo da tocada No modo 2 Ficar muito ruim Mas não Tá legal Ela tá Ela O torque ele tá progressivo Tá gente? Ele não tá O torque ele não tá ruim Agora pronto Chegou 57 Ela morre Acabou Acabou a motoquinha Fica aqui E aí vai Não chega mais a 60 Né? Como antes Antes ela chegava a 60 Aí agora Vamos ver Eu vou chegar na entrada Da avenida Luiziana Filho Paralela Que agora a gente tá Aqui exatamente É o limite Entre Salvador E Lauro de Freitas E agora eu vou entrar Na avenida Paralela Avenida Luiziana Então eu não vou conseguir Me manter A 57 km por hora Não vai dar Eu tô aqui acompanhando Esse carro aqui Porque ele tá de boas Mas agora já Já tô entrando Na paralela Já não dá mais Tá vendo a carreta aqui Já fica difícil De eu manter Então eu vou Tocar o pau no carrinho Modo 3 Vamos Liga o turbo Marco Marco Liga o turbo Taca o pau no carrinho Marco Taca o pau no carrinho Bora ver se essa josta vai E assim gente Não vai Eu saí de lá com 82% Tá Taca o pau Marco Taca o pau no marco Não, não marco não Pelo amor Aí Bora ver Vai não que eu tô de moto elétrica Pô Vai não Vai não que eu sou mal que eu sei É a síndrome do pequeno poder Bora Marco Taca o pau Bora Agora eu vou entrar aqui Pista de velocidade Ó tio Chico Rapaz Eu sou um cretino Sabe por quê? Porque eu falei Eu nunca Nunca coloquei Vídeo de top speed Nunca Tá aqui Eu tô botando agora Vídeo de top speed Viu Top speed De moto elétrica 75 km por hora Na máxima Na máxima Bora Tô nos carros Tô nos carros Tô nos carros E tô ousado Tô ousado Ah outra coisa Com esse modo Com essa atualização Aquele death mode Death mode Depois de Quando chega a 20% Que a moto Se transforma Numa scooter assassina Né Que ela Reduz a velocidade Toma o controle E dane-se Soda-se o piloto Acabou Depois daquele vídeo Eu vou colocar o card aí Ô Sepúlveda Lembra de colocar o card Viu do seu desgraça Coloca o card Demônio E aí Vou colocar o card aí Pra vocês verem o vídeo Que eu quase morri Em cima dessa moto aqui Né Nessa mesma via Porque Ela entrou em death mode Ou seja Modo assassino Volts EV1 Sport E a moto Tomou o controle Eu tava a 60km por hora Ou mais Tinham carros Atrás de mim A 70 80 A moto foi pra O death mode Porque entrou em 20% De bateria E ela tomou o controle E reduziu Disse não Agora eu vou rodar Só a 30 E eu fiquei em desespero Vai lá Vê o vídeo aí Que vocês vão ver Quase que eu morri Depois dessa aí A Volts Viu Ih rapaz A gente pode A gente pode matar a gente Com essa moto Então vamos tirar esse troço Então tirou Não tem mais o death mode Fez muito bem Viu Volts Fez muito bem Olha aí Ultrapassando carros Eu tô apertando Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que o torque Do modo 3 Não tá igual não Os caras disseram Não, o modo 3 Não mudou nada Mudou sim Eu tô sentindo Que tem menos torque No modo 3 Por mais que a Volts Diga Não, não mudou nada Eu tô sentindo Que mudou sim Não tem o mesmo torque No modo 3 Tá O torque Tá mais progressivo Antes A moto Ela A EV1 Sport E aí não é Não é uma crítica Ruim não Tá É uma observação Antes no modo 3 Você tinha um torque Mais Uma entrega maior Né Imediata Você tinha um torque Bem Agora eu tô sentindo A moto Ela tá toda progressiva Você tinha um torque Muito mais agressivo No modo No modo 3 Em todos os modos Na realidade Você não tinha Uma distinção tão grande Agora Ó O carro fez xixi lá Sujou Né gente Peraí que eu vou limpar aqui Agora O torque Tá mais Progressivo De todos os modos Seja modo 1 2 3 Se bem que modo 1 Eu não posso nem falar Que eu não testei direito Mas o 2 e o 3 Principalmente o 2 Tá mais progressivo Agora O 3 Quem disser Que não mudou nada Ou não percebeu Ou não tá falando a verdade Ele tá mais progressivo E aí no caso De uma arrancada Ela não vai ter A mesma arrancada De uma De uma moto a combustão Ela vai ser mais progressiva Pra mim tudo bem Tá gente Pra mim isso não tem problema não Ó Cheguei a 84 Tô com 60 de bateria 60% Já consumiu Rodei 10.8 Consumiu 22% De bateria 11 km 23% Estou rodando A 16 minutos Tô no modo 3 Agora Cheguei a 75 Bati 84 Ali no painel Não sei se vocês já viram Porque eu também não tô ligado No painel Mas a condução No modo 3 Velocidade final Tá ok Tá ok Não tô sentindo Nada de errado A questão é O torque mudou Tá O torque antes Era entregue De forma mais Agressiva E agora não Agora você tem Um torque Mais progressivo Ok Não tem problema O que eu quero É autonomia É isso que eu quero E eu tô tranquilo Aqui na via expressa Tô rodando bem Não tô com medo Dos carros Me empurrarem Tô de boa Vocês percebem Que a minha dinâmica Aqui nessa Nessa via expressa É diferente Eu preciso de torque Eu preciso de velocidade Não dá pra rodar No modo 2 Não dá Tá gente Então pro meu uso Se você Tem um uso misto Como o meu Que tem que entrar Numa via expressa Pra poder ir pra casa Né Você precisa rodar No modo 3 Não adianta Não adianta querer É Entrar nessa conversa De mão de alface Ah por que Por que Por que Não Você tem que meter No modo 3 mesmo Senão você vai se lascar E tem que enrolar o cabo Não adianta Não adianta você ficar Ah porque Tem que dosar Na descida Na subida Não porque Tem carro atrás Galera Aqui tem que ser Mão 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 No acelerador Tá Tem que enrolar mesmo Não adianta Porque o carro Tá atrás Ele tá empurrando você Se você ficar Naquele modo De condução Mão de alface Por exemplo Agora eu tenho Um declive Se eu tirar a mão aqui O carro que tá aqui atrás Ele vai me empurrar Eu não posso tirar a mão Eu tenho que aproveitar Um embalo Pra aumentar Minha velocidade É diferente Então por isso que Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Que faz parte do Tutorial de pilotagem Com mão de alface Tá É o módulo Ainda é o módulo 1 Aula 2 Eu posso Na realidade Eu não fiz aula inaugural ainda Então eu farei aula inaugural Então é o seguinte Não dá gente Não dá pra você ficar Por exemplo Aqui que Aqui eu não tô acelerando Tá Eu tô descendo E o legal é que o motor Não tá arrastando Não tá Eu não tô assistindo arrastando Mas também que eu tô no modo 3 Né Eu vou mudar agora Pro modo 2 E aí ela dá uma segurada Mas o motor Não tá fazendo aquele barulho De antes Agora eu voltei pro modo 2 Porque eu não preciso mais No modo 3 Que eu vou entrar numa Numa via De 60 km por hora Mas nessa de 80 km Não dá Tá gente Não dá É impossível Você ficar fazendo É Aquela condução Mão de alface Não dá Exatamente pelo carro Tá atrás A 70 A 80 por hora E nem empurrando Agora que eu tô No modo 2 Tá de boa Show de bola Torque tá legal Eu vou comprar pão Vamos ver se Agora atualizada Ela é uma moto Também pra comprar pão Ir na farmácia E passear no shopping Além de moto De playground Olha aí ó Olha as copézinhas Olha as copézinhas 49% da bateria Eu saí de lá com 82 Lembrando que estou aqui agora no modo 2 Trajeto de 16 km Ou seja, praticamente o mesmo da ida 21 minutos de rodagem Vai dar basicamente o mesmo Porque eu rodei 16.2 na ida E agora na volta eu já estou com 16.3 Vou chegar ali no mercado E aí eu finalizo o vídeo e a gente faz o tirateima Aqui eu não estou acelerando Estou deixando a moto E aí Eu nem acelerei, nem precisei acelerar agora Nesse momento É isso pessoal 16.9 e 17 km rodados 17 km rodados Com a EV1 Sport Deixa eu colocar aqui Exatos 17 km rodados 22 minutos 47% de bateria Lembrando que eu saí de lá com 82% de bateria 82% eu saí de lá de Lauro de Freitas Rodei 17 km 22 minutos Ok E 47% de bateria E a minha moto já está com 121 km rodados Tá certo pessoal? Obrigado aí Saulo Obrigado pelo apoio Valeu querido E agora A gente vai fazer teste de autonomia Com a minha opinião final Sobre essa scooter aqui Beijo pra vocês Deixem a opinião de vocês E até amanhã Valeu Tchau Tchau